E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Nico e hoje eu vou mostrar pra vocês a nova moto do canal, tá um solão aqui, já é chuva vindo lá, mas bom, sem enrolação, vou mostrar pra vocês a XR200R, essa moto que tá aqui, que a gente vai estar usando aqui nos próximos vídeos do canal, e cara, tô muito contente com essa moto, vou falar um pouquinho antes de mostrar ela, ela é uma CRF pra rua, praticamente isso, não que foi feita uma CRF pra rua, mas foi esse modelo que inspirou a Honda, a tá produzindo a CRF 230, é praticamente o mesmo quadro, mesma suspensão e mesmo motor, com algumas diferenças, é claro, mas mostrando pra vocês agora... E aspecto geral, por ser uma moto ano 2001, ela tá muito bem conservada, em partida elétrica e tudo mais, vamos mostrar aqui, meio por fora né, a carenagem tá 100%, ela tem essas abas aqui também, Bom, o motor, ela possui um motor AHC, parecido com o da XLinha, é o mesmo motor que a Honda colocou na Estrada 200, CBX 200 Estrada, e é um motor que você encontra muito fácil, peça de reposição pra ela, Além do mais, é um motor muito robusto, né, difícil dar problema, e enquanto estiverem produzindo a CRF 230, acredito que vai ter peça pra reposição pra esse motor também, porque ali é praticamente o mesmo motor, né? Bom, freios, na frente ela tem freio a disco, na traseira freio a tambor, suspensão dianteira telescópica, se eu não me engano 245 milímetros, deixa eu ver minha colinha aqui, até esquecido a cola, Sim, garfo dianteiro, né, telescópico com 245 milímetros, e atrás tem um sistema ProLink, amortecedorzinho, tá ali, amortecedor regulável, ela tem 217 milímetros, Esqueci de falar aqui do motor, que ele tem 18 cavalos de potência, 8 mil RPM, 197 cilindradas, é um motor forte, por ser 200 cilindradas, a diferença entre uma 150 e a XR200 é muito forte, no torque, e claro, tem seus defeitinhos também, né, o motor OHC vibra bastante, em altas rotações. Aqui é interessante mostrar também, no próprio quadro, ela tem uma proteção aqui, sei lá, pra não acumular barro, pra não bater no motor, né, na XL tinha, na XL 125 que eu tinha aqui no canal tinha, uma proteção nesse estilo, mas ela era parafusada, ela não era grudada no quadro, já saí e já veio grudada. As rodas dianteira de 21 polegadas, como deve ser, e a traseira de 18 polegadas. E algo que eu achei muito massa, é que ela já vem de alumínio, original de fábrica, e essas aqui são as rodas originais também. Outro detalhe que me chamou muito a atenção dessa moto, foi isso aqui. Eu tive problemas quando eu tinha a XL 125, por causa que balançava muito o suporte de placa. E ela vem com dois ferros aqui, pra suportar as vibrações. Então isso aí foi uma sacada muito massa da Honda, que eu curti demais. Aqui o escapamento original, feito aí da Honda, né, produzido na Zona Franca de Manaus. A traseira dela, simples, como deve ser, é que o escapamento não é direto, né, ele tem aí um marmitão, como vocês podem ver. Se eu te falar, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha pra acompanhar mais vídeos aqui da XR 200R. Bom, aqui ela tá com bagageiro, mas a original não vinha com bagageiro, vinha com uma sacolinha aqui pra colocar documentos, essas coisas. Esse banco aqui não é a original dela, tem uma capa de banco totalmente preta por baixo. E esse negocinho aqui que é pra não esquentar a bunda, né, se a moto fica muito tempo no sol e tudo mais, né, proteger também o banco. Só que a única coisa ruim é que ele é meio liso, meio lisinho, né, gente, sendo. Bom, a única coisa que não é original aqui, além do banco, são os espelhos. Espelhinhos esportivos que eu tive a audácia de quebrar um hoje, antes de vir gravar o vídeo. E aqui, o painel dela. Vamos lá. Tá um pouco ressecado o plástico já. Fiz a encomenda de um novo. A moto tá com 76 mil quilômetros, acredito que originais. O painel dela vai até 140, mas eu acredito que passar de 120 vai ser difícil. Eu já fiz 110, mas ainda tenho que tá fazendo aí o top speed dela. Pegar a estrada certa, o lugar certo, pra ver qual que vai ser a velocidade máxima que a gente vai tá atingindo aí. Se você já teve uma XR200, diga aí qual que foi a sua velocidade máxima. A gente vai testar daqui uns dias. Pode comentar aí embaixo qual que você acha que vai ser a velocidade máxima da XR200. Aqui temos pisca, farol alto, farol baixo, funcionando também. Coloquei uma lampadazinha LED aqui. Na frente ali o farol já veio com lâmpada LED. Aqui uma instrumentação bem simples, igual das rondas antigas, né? Luz desligada, luz ligada. Farol alto, farol baixo. Pisca pra cá, pisca pra lá. E pro meio pra desligar e a buzininha aqui. Vamos ver se a buzina tá bonita. Buzina de fogo. Aqui o afogador. É só puxar aqui pra afogar a moto. Desafogar. E aqui tem um start stop bem interessante. Aqui desligado. Aqui ligado. E a partida elétrica, né, também. Bateu, pegou. Esse guidão aqui eu acredito que não seja o original dela. Talvez seja, talvez não. Mas é por causa que tinha um adesivo aqui de uma oficina de motos. Então eu acredito que não seja o original. Aqui tem os manetes de alumínio. Que ficaram muito legais, muito bonitos. Cromados. Não sei se é alumínio e se é cromado. Só sei que ficou show demais pra essa moto. E se eu ficar com ela, acredito que uma modificação que a gente vai estar fazendo é colocar um para-lamas de XR300 aqui. Ele fica baixinho também. Claro, vamos manter esse aqui de cima, né. Mas colocar um para-lamas mais baixo porque ela joga muita água pra cima em dias de chuva. Aqui também é uma paradinha interessante que eu esqueci de mostrar pra vocês. Como ela é uma moto pra rua, aqui está emborrachada. Porém, ela tem os dentinhos ali, ó. É só... É só estar desrosqueando aqui embaixo. Que fica no ferro puro com os dentes, né, pra... A gente tá fazendo aí umas trilhas legais. E comenta aí o que você achou desta relíquia. Uma nota aí de 0 a 10 pra motoquinha. Eu acho que ela tá aí numa nota 8, 9. Coisa que tem que mudar nela, pneu. Tá muito feio os pneus dela. Essa capa de banco aí, colocar a original. Tentar tirar um pouco do óxido aqui da... Da curva de escape que a moto tem, né. Eu já dei uma boa geral no motor dela. Tinha bastante sujeira. E tá... Bom, tá um pouquinho melhor do que quando eu peguei ela. Olha os pneus como que tá aqui. O pneu da frente... Ele tá mais ou menos, digamos que uns 40%. Só que ele tá bastante ressecado. A gente vê que é um pneu antigo esse daí. E o pneu traseiro... Esse aqui tá feio. Tá muito feio. Cara, esqueci de falar pra vocês. Eu tô com o Instagram agora. Busca lá. NicoVTR3. Lá é pra gente tá trocando uma ideia assim mais... Mais perto, né. Lá eu vou tá postando stories quase todo dia. Fotos e coisarada. Daí vocês tão me acompanhando aí mais em tempo real. Que aqui às vezes eu faço vídeo num dia. Demora 2, 3 dias pro vídeo tá saindo no ar. Lá não. Então, postou agora e agora eu tô lá. Beleza? Então, já fica aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.